Oi, eu sou a professora Rosi e no último estudo nós vimos a ver com H e a ver sem H e hoje nós vamos fazer um teste para ver se você realmente entendeu a utilizar essas duas palavrinhas. Mas antes, roda a vinheta! Ah, e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novas notificações. Olha só, aqui nós temos 10 frases e você vai escrever nos espaços em branco ou a ver com H ou a ver sem H e separado. E eu já volto para corrigir, tá bom? Já terminou? Vamos ver se você acertou? Eu espero que sim. Ó, Regina não teve nada a ver com os problemas da empresa. Por que separado e sem H? Porque é uma relação, não tem relação com os problemas da empresa. Não tenho nada a ver das últimas negociações, ou seja, não tenho nada a receber, tá? Das últimas negociações, tanto é que tem um A na frente. Logo percebi que esse assunto tinha tudo a ver com o meu problema. A ver separado e sem H, por quê? Porque não tem relação. Logo percebi que esse assunto tinha uma relação com o meu problema, certo? Eu tenho 50 reais a... Ó, tem o Azinho na frente, então a ver. Eu tenho 50 reais a ver com a última cliente, ou seja, eu tenho dinheiro para receber dela, tá? Deve a ver algum problema com o nosso vizinho. Deve existir. É no sentido de existir, então é a ver com H. Essa música tem tudo a ver conosco. Essa música tem relação conosco. Mulher, o que você tem a ver com isso, tá? Que relação você tem com isso? Pode haver algo a fazer para sanar a dívida. Deve existir algo a fazer. Então, no sentido de existir, é a ver com H. Essa atitude não tem nada a ver com ela. Não tem relação nenhuma com ela, certo? O defeito do carro tem a ver com a gasolina. Tem relação com a gasolina. Tudo bem? Eu espero que você tenha acertado. E qualquer dúvida, me chama que eu respondo. Fica com Deus. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.